Meu nome é Willy Wonka, eu faço um chocolate. E tudo tem sabor de infância, e tudo tem sabor de infância. Tudo pode ser, imaginou, mas Deus é seu amante, faça o que te faz, em ti. Nunca pensei em alcançar todas as coisas que eu sonhei, quem é que podia imaginar que hoje eu seria rei? Pois nós temos um bilhete, nós temos um bilhete, nós temos uma chance de sonhar. Meu pai me disse que vou vencer, e a hora é agora. Meu pai me acha animal, meu pai me acha hippie, rap. Meu pai me acha maior, e diz que eu sou ativador. Ninguém podia descansar naquele palacete, pois não parava de gritar. Eu quero meu bilhete, eu quero meu bilhete. Nós somos filhos da América, e o nosso lema é o verbo ter. Bebemos sem parar, então focamos sem pensar que mal que isso vai fazer. Eu quero um prêmio que alimente a minha fome de vencer. Pois eu sou insaciável, nem respiro pra comer. E com tantos chocolates, nunca mais vou definhar, e vou ter mais, mais, mais do mundo a mais. Vão conhecer, vão conhecer, o mundo a mais, o mundo a mais. E com tantos chocolates, nunca mais do mundo a mais. E com tantos chocolates, nunca mais do mundo a mais. E com tantos chocolates, nunca mais do mundo a mais. Podem entrar! Até a próxima!